Aliás, por falar em vacinação, as grávidas estão numa dúvida muito grande, não é? Porque essa vacina contra a Covid-19 ainda é uma questão que gera muitas dúvidas para as mulheres que estão esperando bebês. O Ministério da Saúde recomenda que futuras mamães sejam imunizadas, mas nem todas elas podem. E é sobre isso que nós vamos falar agora, ao vivo, com a nossa repórter Samara Bastos. Afinal, Samara, quem pode tomar a vacina? Conta pra gente. Bom dia pra você. Oi, César. Bom dia pra você também. Olha, boa pergunta. Esse é um assunto que gera dúvida mesmo e é importante que as grávidas conversem com o médico. E é por isso que nós conversamos, procuramos o doutor Álvaro Furtado, que é infectologista, pra tentar sanar alguma dessas dúvidas. Doutor, bom dia. Eu vou começar repassando essa pergunta do César pro senhor. Todas as grávidas podem tomar a vacina da Covid? A gente tem que identificar que as gestantes são um grupo vulnerável, pela condição imunológica da gestante e também pela própria questão da respiração, da mundútero, gravídico. Então, a gente tem um risco maior. A questão é que a gente já tem uma história de vacinas de vírus inativados que já são usadas com segurança durante a gestação. Então, existe muita dúvida por que as gestantes não foram colocadas nos estudos. Mas é uma tecnologia segura, uma vacina de vírus inativado. E não tem período pra essa grávida tomar? Ela pode tomar tanto do primeiro mês ao nono mês de gestação? Exatamente. Tomar um período, assim, pode tomar durante todo o período gestacional. E essa recomendação? E essa recomendação, doutor, vale, por exemplo, pro pós-parto e pra quem tá amamentando? Também vale pro pós-parto, também vale na lactação, pode tomar a vacina. E aqui em São Paulo, por exemplo, a gente já sabe que a Secretaria de Saúde está dando a vacina da Covid para as grávidas, mas é preciso que essas gestantes tenham um relatório médico. Como é que funciona isso? Vou pedir pro senhor aqui explicar pro nosso público, por favor. Bem, você durante o pré-natal, com o seu obstetra, vai conversar. Se você tiver algum fator de risco, além propriamente da gestação, hipertensão, diabetes, alguma doença de base, vai ter que ser feito um relatório para o médico que te acompanha e você vai levar esse relatório lá pro local da vacinação, porque tem que ser gestante, mais alguma comorbidade. E aí, por isso que é importante que a grávida tenha esse contato direto, esteja sempre conversando com o médico, né, doutor? Exatamente. É importante continuar com os aspectos de prevenção, uso de máscara, distanciamento, ter toda essa questão da prevenção não relacionada só à vacina. Então, vacina mais prevenção. E, por enquanto, o que se sabe é que as grávidas que tomaram, a experiência que tem, é que essa vacina foi segura pra essas grávidas que tinham, então, que têm comorbidades. É, apesar das gestantes não serem introduzidas nos estudos de fase 3, pela própria tecnologia de uma vacina de vírus inativado, a gente tem uma segurança, né, com relação à aplicação dessas vacinas no grupo de gestantes. Ok, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui no Hoje em Dia. E, olha, gente, antes de encerrar, eu quero fazer um alerta, principalmente para os jovens. A P1, que é essa variante de Manaus, é avassaladora, a gente já sabe, na vida dos jovens. Inclusive, as estatísticas mostram que os jovens, quando entram no hospital, estão sendo entubados em menos de 24 horas. Por isso que a Secretaria de Saúde aqui de São Paulo mudou o protocolo. Agora, a orientação é para que os jovens que tenham os sintomas da Covid-19 procurem imediatamente uma unidade de saúde e não esperem mais que esses sintomas fiquem graves, porque quanto antes começar o tratamento, menores são as chances desses jovens serem entubados. E, claro, a gente sempre pede isso. Como o doutor falou, é preciso continuar se cuidando. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado pelas informações, Samara. Doutor Álvaro Furtado, que sempre nos auxilia aqui também, esclarecendo mais uma das nossas dúvidas. Aliás, nós vamos continuar esclarecendo muitas das dúvidas que ainda temos, os mitos, as verdades com relação ao Covid-19, as vacinas. A Samara trouxe aqui com relação às vacinas para as gestantes, para as grávidas. Nós vamos falar muito mais a respeito desse assunto ainda. Obrigado. Só uma dúvida. Doutor Álvaro está me ouvindo? O doutor Álvaro falou, frisou muitas vezes aqui, doutor, com relação ao vírus inativo para as mulheres grávidas. O vírus inativo está presente na Coronavac, mas na AstraZeneca ele é com o vírus ativo, não é isso? Então, a grávida não deve tomar a vacina de Oxford, somente a chinesa ou não? Olha, César, sua pergunta é ótima. Realmente, a gente tem essa tecnologia de adenovírus na vacina da AstraZeneca, mas também pelo próprio racional. Apesar de não ser um vírus inativado, a gente também espera que a vacina de adenovírus tenha segurança durante a gestação. Não teria por que ela trazer um evento adverso grave. Obviamente, os estudos continuam, agora vão ser incluídos gestantes nesses estudos, para a gente ter uma conclusão mais sólida a respeito dessa recomendação. Mas, a priori, não teria problema também fazer uma vacina de adenovírus durante a gestação. Perfeito. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação, junto com a gente, aqui no Hoje em Dia. Tchau. Tchau.